As energias renováveis tiveram um forte impulso em Portugal na última década. Estamos entre os 10 maiores produtores de energia eólica do mundo. Mas a participação dos cidadãos no desenvolvimento das energias verdes ainda é escasso. No programa de hoje vamos saber como podemos contribuir. Boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. O Sociedade Civil de hoje vai falar de energias renováveis. Já pensou em poupar usando energia verde? Somos um dos 10 maiores produtores mundiais de energia eólica. Economizamos 200 milhões de euros em gás natural. Esta poupança reflete-se no seu orçamento? Serão as energias eficientes em centros urbanos ou também em meios rurais? Quanto ganha o país com o uso de energias renováveis? E quanto gasta para as usar? Estamos a tirar o máximo de energia do vento, sol, mar e rios? Vai ser assim esta tarde de Sociedade Civil. Vamos então fazer o ponto de situação das renováveis em Portugal. Muito obrigada aos meus quatro convidados desta tarde. António Sada Costa, bem-vindo. É presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Vamos começar por explicar às pessoas qual é o papel da associação, o que é que ela faz, por que é que ela existe? A associação foi criada há 25 anos, em outubro de 88, e a intenção inicial era a de defender os interesses dos promotores, porque nesse ano, em maio de 88, voltou a ser aberta a possibilidade de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Inicialmente só pequenas centrais hídricas, até 10 megawatts, e criou-se na altura a Associação Portuguesa de Minia Hídrica. Posteriormente, com a abertura a outras fontes de energias renováveis, criou-se a APMH, passou a designar-se à Pré-Nacional Portuguesa de Energias Renováveis, em que representa os promotores de produtores de eletricidade a partir de fontes renováveis. Que tipo de produtores? Os grandes produtores, os pequenos produtores, os individuais? Não, produtores individuais não. Nós representamos as empresas, só recentemente é que se abriu para os chamados microprodução. Nós temos todos os produtores e todas as tecnologias, e hoje em dia representamos quase 90% de toda a potência que está instalada no setor em Portugal. Desde a que tem mais representatividade é eólica, mas também temos a biomassa, o soar, a pequena central hídrica, a ondas, temos todos esses aspectos representados. Quais são as mais jovens? A mais jovem dá aos primeiros passos a energia das ondas. Ainda estamos nos primeiros passos. A mais antiga é a hídrica, a hídrica tem mais de 100 anos, e a que está com maior representatividade hoje em dia é eólica. Joaquim Borges Gouveia, bem-vindo, é especialista em gestão e políticas energéticas, é professor catedrático também da Universidade de Aveiro. Qual é o cenário que temos hoje, em 2014, em Portugal, em termos de fontes de energias renováveis? Eu diria que há um aproveitamento ainda em fase de expansão. Qualquer uma das formas de energia renovável é possível ter expansão. Diria que há umas que têm mais projeção. O caso da eólica tem sido nos últimos 10 anos, provavelmente. Como é que o Sá de Acosta pode precisar disso com mais detalhe? Mas tem crescido. Provavelmente a energia da biomassa é aquela que provavelmente tem um potencial muito interessante, mas que está menos aproveitada, quer a própria fileira da biomassa, quer depois a própria utilização. A energia hídrica é uma energia tradicional. Digamos que temos uma grande tradição no aproveitamento dos grandes rios, menos nos pequenos rios, e sobretudo no outro tipo de aproveitamento da energia da água, que são as mini-hídricas, sobretudo as microturbinas a partir de redes de alta pressão da água, de abastecimento da água, de captação da água até, mas mais na parte do transporte, e depois a questão da energia térmica solar, que penso que poderia ter aqui um desempenho mais significativo. A energia das ondas, como bem disse o Sá da Costa, é uma energia mais complexa. O nosso mar não é propriamente um mar de vaga, é um mar de onda e sobretudo de corrente. E portanto é muito mais complexo trabalhar um mar deste, e é bem visível pelos últimos relatos que temos tido sobre a costa. É um mar que tem uma força muito grande, e que nos últimos tempos nos tem até mostrado um tipo de ondas, que nós estávamos pouco habitados, que são as ondas com um grande comprimento de onda. E portanto ondas com muita quantidade de energia, quer na fase de avanço, quer depois na fase de refluxo. Eu diria que há aqui uma outra questão, que muitas das vezes é mal olhada, que é olhar não pela parte dos promotores das energias renováveis, eu por acaso sou um microprodutor, quer de energia fotovoltaica, quer de termotérmica. E portanto há muita necessidade de olhar pelo lado do utilizador, pelo lado do consumidor. Vamos olhar por esse lado também já daqui a pouco, mas de uma forma geral o que eu queria perceber era, quanto é que representam as energias renováveis neste momento no nosso consumo de energia? A nossa produção de sistema de energia. É, então diga-me, por favor, só para termos esse cenário. O ano passado, a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis representou 60% da eletricidade que nós consumimos. Coincidentemente, este ano, continuamos a ter muita chuva e muito vento, e nas primeiras seis semanas do ano, esse valor subiu para 96%, o que é muito significativo. Isto traz, para o ponto de vista do consumidor, o que é que é importante para o consumidor? Traz duas coisas. Uma, traz um abaixamento de estabilidade dos preços. Portanto, o preço da eletricidade, pelo facto de nós existirmos, vai baixando e fica estável, não tem as flutuações que teria da outra natureza. Como também traz economias muito significativas para a economia nacional. Eu, contrariamente àquilo que foi dito na abertura do programa, no que se passou no ano de 2013, as economias introduzidas por estas fontes, não pelas grandes hídricas, por estas fontes, no que diz respeito à importação de combustíveis fósseis, gás natural e carvão, e as emissões de CO2, excedeu os 850 milhões de euros. Se nós pusermos as grandes hídricas, este valor vai para cerca de 1.400 milhões de euros. Em poupança? Em poupança de exportações. Portanto, é dinheiro que fica dentro da economia, ajuda-nos a sair da crise, porque quando se passa na crise, os economistas dizem que há três coisas fundamentais. Uma é diminuir as importações. Nós diminuímos. Outra é fomentar as exportações. Nós exportamos não só a eletricidade, como também já a equipamentos. E a terceira é a criação de emprego que nós criamos. Portanto, nós estamos no setor da eletricidade renovável, ganha nas três frentes e está a ajudar o país a sair da crise económica. Ricardo Sousa, bem-vindo. É arquiteto e sócio-gerente da Asterisco, estudos e projetos de arquitetura, e fez parte de uma equipa que criou um projeto premiado, o Sky Energy. Sky Energy, não é? Skin Energy. Quero explicar-nos o que é o Sky Energy e como é que ele toca às renováveis? O Skin Energy é um produto que está inteiramente ligado... Sky Skin, Skin Energy. Skin de pele. De pele, pois foi. Eu disse Sky e não é Sky, é Skin. O próprio nome indica que é um elemento de revestimento e nós interpretamos este elemento de revestimento como uma pele que foi criada para revestir os edifícios e ao mesmo tempo que reveste e faz arquitetura com esse mesmo produto, faz também o aproveitamento dessa mesma energia. Portanto, no fundo, é uma pele geradora de energia. Dei o próprio nome... Como é que surgiu esta ideia? E há quanto tempo é que estão a trabalhar isto? Já tem quase dois anos. A ideia surge um pouco daquilo que é a prática profissional da arquitetura. Já há muitos anos que só sou um apaixonado pelo tema das energias renováveis e da sustentabilidade ambiental. E a arquitetura tem um peso... A arquitetura e a construção civil em todo o campo de geral tem um peso enorme naquilo que é as poupanças possíveis de energia. Pode ter aqui um papel muito importante, não é? Exatamente. E a preocupação no dia a dia da questão profissional de quando nós idealizamos um edifício de raiz, há sempre a possibilidade de tentar introduzir nessa mesma estrutura a criada raiz, sendo nova, podemos também introduzir novas particularidades. E uma delas, desde sempre existiu o pensamento de se nós estamos a revestir um edifício e vamos introduzir energias renováveis, vamos fazer duas coisas. Vamos revestir com materiais que existem fisicamente, não servem nada além daquilo que é o revestimento. E depois vamos, paralelamente a isso, introduzir painéis solares ou eólicas ou qualquer elemento que seja de energias renováveis. E a ideia aqui foi tentar fazer a fusão dos dois materiais e desses dois elementos e tentar criar um elemento que, sendo o único, pudesse revestir edifícios e ao mesmo tempo, com esse crescimento, tirar partido da energia que pudesse ser... Portanto, esta pele, como lhe chama, dos edifícios, pode retirar energia do Sol? Do vento? Do vento e, de uma forma muito particular, da chuva. E da chuva também? Exatamente. Ele tem a particularidade de ter uma... São películas finas, de ter o acabamento em membrana fotovoltaica. E a forma como está ancorada ao edifício tem na sua base uns elementos de fixação que fazem, através do movimento gerado pelo vento e da própria chuva, não pelo conceito hidráulico, mas pelo conceito do batimento, a frequência com que a chuva pode bater nessa película faz com que possa gerar energia através de pequenos movimentos. e a ideia seria realmente o edifício ficar totalmente revestido com essa pele ou só apenas parcial. E... Que seria uma pele captadora de energia. Captadora de energia. Dos elementos, não é, neste caso? A forte particularidade é que o facto de poder retirar partido do vento e da chuva em muitas situações pode gerar energia durante 24 horas por dia porque se durante o dia pode funcionar em regime híbrido a partir do sol e dos movimentos gerados pelo vento pode à noite, a partir apenas só do movimento do vento e também da chuva tirar partido do aproveitamento a partir dos pequenos movimentos. No fundo é um elemento híbrido e o que o torna mais... Claro que pode captar energia 24 horas por dia, não é? Tem essa particularidade. Bruno Fonseca, bem-vinda. Investigadora do Centro para a Valorização de Resíduos da Universidade do Minho. É responsável também pela gestão técnica de vários projetos internacionais, não é? Penso eu, de valorização material e energética dos resíduos. Vamos começar por explicar o que é que é o Centro de Valorização de Resíduos, o que é que ele faz, como é que ele funciona e como é que ele atua em termos das renováveis. Olá, boa tarde. O Centro para a Valorização de Resíduos é um centro de transferência de tecnologia da Universidade do Minho, portanto a última maior é a Universidade do Minho e trabalha de uma forma muito direta entre investigadores, entre a academia e a indústria. Ou seja, a nossa função do Departamento de Investigação e Desenvolvimento passa pela transferência de diversas tecnologias, todas elas envolvidas, obviamente, como o próprio nome indica, com a valorização de resíduos, material e energética, vários tipos de resíduos, metalúrgicos, alimentares, florestais, portanto, uma panóplia bastante alargada de substrato ou matérias-primas. E depois temos uma parte de prestação de serviços, que acaba por ser também a espinha dorsal do centro, na parte de caracterização de resíduos, emissões gasosas e também algum trabalho na segurança, quando seja segurança e higiene no trabalho. Em matéria de renováveis, em concreto, como é que vocês, que tipo de trabalho é que fazem entre os resíduos ou como é que transformam resíduos em energia? Em matéria de renováveis... Que é a área que estamos a tratar aqui hoje. Exato. O centro posiciona-se sempre como participante de consórcios internacionais ou nacionais, sendo que neste momento os projetos que temos são todos internacionais e dedicam-se todos à zona do sudoeste europeu. No nosso caso, falaram-se aqui de energias com a eólica ou a hídrica, que são, digamos que são energias de monta muito maior e que normalmente implicam uma produção centralizada de energia e para abastecer uma população, ou pelo menos uma parte significativa da população. O centro, quando participa em projetos, tenta fazer o contrário, ou seja, descentralizar essa energia, usar os recursos locais para produzir energia localizada. Ou para as indústrias, ou para as regiões urbanas ou agrícolas. Como, por exemplo, temos o caso da biomassa, temos um projeto que se dedica à georreferenciação na zona do sudoeste europeu. Temos sócios... Nestes projetos que eu falo, os nossos sócios são maioritariamente espanhóis e franceses, porque é a zona que corresponde ao sudoeste. E tentamos georreferenciar os locais com maior potencial de biomassa florestal. Isto quer dizer o quê? Quando se limpam as florestas, ou tudo aquilo que é rejeitado das florestas atualmente, em Portugal, por exemplo, fazem-se as queimadas, que nos trazem alguns problemas de segurança. E estes resíduos podem ser aproveitados e valorizados? Exatamente. A queima pode ser transformada em energia térmica ou energia elétrica. E estão a fazer só ainda a referenciação desses locais, ou estão já a usar esses resíduos? O projeto em questão dedicava-se só ao desenvolvimento. Não é só. Há vários produtos num projeto destes, mas o mais significativo era a ferramenta de giz, ou seja, que habilitava a georreferenciação. E depois, a partir daí, fazer a recolha e permitir aos envolvidos, aos atores desse setor, poder facilmente identificar onde é que podem fazer a recolha e fazer a queima. E esse trabalho está feito já? Sim. E esse mapa já existe? Sim, está disponível na página do Biomaçudo, que é o projeto em que está. E depois compete que a empresas locais irem aproveitar esses resíduos florestais? Ou vocês também estão envolvidos depois na parte da recolha? Não. O centro promove esses projetos, que são projetos de disseminação e demonstração. E depois esses resultados, obviamente, fim do projeto, que tem um financiamento de dois anos, têm de ser aproveitados pelas entidades locais, pelas administrações locais, e dar alguma continuidade aos resultados que vêm desses projetos. Nós aqui já produzimos muita biomassa em Portugal? Nós temos um potencial elevado, sim. Temos várias florestas que estão desaproveitadas, mas pelo que eu sei também temos algumas centrais de biomassa. Ele e o António, se calhar... Ele já vai falar delas. Eu queria perceber, dentro da georreferencação que fizeram, quais foram os locais mais importantes a nível de biomassa que localizaram em Portugal? Tem ideia? Desse projeto em particular, não. Posso falar de outros projetos que também envolvem a valorização, não de biomassa florestal, mas que a partir de até seria o projeto de enfoque, que era o agrogás. E aí sim, queremos produzir biogás nas regiões rurais, para abastecer... Em Portugal? Sim. Para abastecer as explorações agrícolas e uma zona onde já identificámos um potencial elevado, por exemplo, foi em Vila do Conte, com a cooperativa agrícola Vila do Conte. Temos produtores bastante interessados no tema. É um tema... Como é que se produz o biogás? O biogás produz-se desde sempre. Mas como, como? Não é desde quando, é como? Sim, eu vou explicar porque é que é desde sempre, porque é um processo nativo. É uma digestão anaeróbia. O biogás... Ou seja, as pessoas perceberam lá em casa alguma coisa. Eu vou explicar. Em condições de ausência de oxigênio, tendo um substrato, por exemplo, de objetos animais, alimentos, resíduos verdes, na presença de micro-organismos, bactérias, que são capazes de digerir, ou seja, alimentam-se desses substratos e produzem um gás que se chama biogás, que é essencialmente metano, CO2 e algum ácido sulfídrico. E esse metano é aquele que equivale ao gás natural, que está nas condutas de muitas casas, que é o CH4, e pode ser então queimado e utilizado para produzir energia térmica e energia elétrica. Já produzimos biogás em Portugal? Já produz-se uma expressão, infelizmente, muito reduzida, não é? Porque eu julgo que a instalação de fábricas de biogás, que é o aproveitamento dos resíduos das explorações pecuárias, quer de vacas, quer de porcos, quer de galinhas, frangos, isso poderiam ser todos canalizados para a produção de biogás com determinada dimensão. E infelizmente não é. Mas porquê? Não há quem invista nessa área, é isso? Não, quer dizer, talvez o Joaquim possa referir isso mais, mas eu sabe que nós, muitas vezes, eu digo, nós preferimos ter aquelas descargas de biogás que periodicamente vemos na zona da Ribeira dos Remédios, na zona de Leiria, do que estar a fazer o aproveitamento como deve ser. Isto envolve investimento inicial, mas é um investimento que se acaba por pagar a ele próprio. O que o professor Joaquim Bosco veia tem conhecimento disso e pode referir o que é que se está a passar aqui na zona de Gaia, não é? Bem, no mundo da energia há duas formas de olhar para ela. Ou pelo lado da oferta, que é produzir... Já nos disse isso há pouco. ...uma matéria-prima produzir eletricidade, calor ou frio, são as três formas, mais a mobilidade, como nós consumimos energia, ou então olhar para o lado do consumidor, do utente, do utilizador. Que é muito o trabalho que faz ali o Centro Resíduos, como outros projetos, como também faz ali o Sr. Arquiteto. Portanto, nós aqui em Gaia temos uma grande experiência de produzir energia elétrica e calor com um biogás. No aterro da Soldouro, aqui nesta zona, foi um projeto que foi desenvolvido em parceria com a Agência de Energia de Gaia, da qual eu sou, por acaso, presidente. Não é por acaso, porque, tendo há uns anos largos, portanto, isto já vem de 98, 99, quando começamos a trabalhar com a Agência de Energia de Gaia, fizemos o primeiro projeto com a Soldouro e, neste momento, já estão seis meia-córdoba desinstalados. É uma potência interessante para, nas contas do aterro da Soldouro, nesta zona aqui, ter dois efeitos. Primeiro, porque produzindo eletricidade com base no biogás, seis meia-córdoba, já dá uma ordem dos 45 a 55% de rendimento no orçamento de incêndios, portanto, de receitas da Soldouro. E, por outro lado, também teve um efeito que foi reduzir a área impraticável de cheiro e fez com que a imobiliária se aproximasse do aterro. Isto estamos a falar na ordem dos 500 metros, portanto, não foi tão pouco quanto isso. Portanto, houve uma valorização... E recuperou o ambiente também, não é? Claro, muito significativamente e esperemos que continue. É um aterro que tem dado boa. Mas há outras experiências, por outro lado. Aqui, o que o Andónio disse, também, há uma experiência da Universidade de Aveiro, aí são os meus colegas, o Luís Torelho, essa gente que deve conhecer, que tem uma experiência grande com alusiados, portanto, onde aproveitam precisamente o problema dos trígios de Frenco, que são uma quantidade brutal. Na zona centro há muitos aviários e, portanto, já há vários digitores, que são as maquinetas para produzir isto, com o apoio de uma empresa, que também é lá a nossa vizinha da Universidade, e que é uma empresa que, sendo uma empresa relativamente pequena, está hoje a dedicar-se à comercialização de soluções de água quente, já tem uma grande instalação em Sória. Com base no biogás? Base em biomassa. Em biomassa. A distribuição de água quente em biomassa e em França, que têm tido muito mais mercado do que há. Portanto, falta aqui a procura, ou seja, há projetos a avançarem, falta a procura por parte do consumidor. Nós temos uma lógica em Portugal, que é produzir do lado a oferta para a própria. Fala-se sempre da energia das grandes empresas, não é? Sim. E, portanto, quando se olha pelo lado do consumidor, uma coisa que é mais dos países ricos, não é? A Dinamarca, a Dinamarca é um país fantástico. Mas porquê? Estes produtos são caros, como este que está a falar? Exige conhecimento. Exige instalação, a permilagem de pessoas que sabem de energia em Portugal é muito baixa. Digamos que... Então, mas eu, para ter água quente com base em biomassa, preciso de saber muita energia? Não, precisa ter uma empresa que... Está sensibilizada para isso. Está sensibilizada para isso. Então, mas a empresa também tem que se mostrar, às vezes também é uma questão... E mostra, mostra, e tem penetrado no mercado. Às vezes não é só uma questão das empresas se mostrar, eu vou-lhe falar um... Deixa-me só dar aqui um... Na minha universidade, na generalidade, os edifícios são para os melhores arquitetos portugueses, ou dos melhores arquitetos portugueses. Não há lá nenhum falto, provavelmente, a não ser dos mais novos. Bem, a qualidade térmica e... Já não falo da acústica, mas a qualidade térmica dos edifícios não os qualifica entre A e B. Porque não houve cuidado no desenvolvimento do projeto, aquilo que o arquiteto falou, que há um cuidado com o conforto da energia e também da reverberação. Porque há salas onde a gente não pode dar aula porque o eco é de tal forma grande que nos atrapalha. Mas, enfim, no ponto de vista térmico, não houve, ou não havia nessa altura, em Portugal, esta predisposição dos edifícios, da arquitetura, da construção civil, para estes problemas. Claro que isso foi... Falta de sensibilização e informação sobre estas matérias, é isso? Mas agora já temos muito construído. E, portanto, agora tirar este problema é muito mais caro. É muito mais caro. Porque a reabilitação energética, e tem ali o exemplo de Vila Veste, com a reabilitação energética que se fez, reduziram-se brutalmente os consumos. Porque senão não havia o payback e não havia o investimento que ali foi feito, porque o projeto não era aprovado. Mas, de qualquer forma, foi preciso que tenha sido feito depois. Portanto, é vestir um edifício de uma segunda vez. E depois, quais são os hábitos de utilização normal de energia que o cidadão normal tem? Não consegue perceber que na água está embebido muita energia. Quando se deita um resto de comida fora, está ali muita quantidade de energia que vai pela banca fora, se quiser, para os resíduos. Porque um quilo de arroz, até chegar à nossa mesa, são muitas toneladas de água. Muitos megawatts hora. Já falámos disso aqui. E não é só isso. Por exemplo, quando nós não aproveitamos o sol, que bate todos os dias nos nossos telhados, para aquecer as águas, as águas dos nossos banhos, estamos a deitar fora a energia. Ela todos os dias aparece, por isso é que é renovável. Uns dias mais, uns dias menos, mas todos os dias há sol. Teram de ser os dias de nuvem, não é? E que pode ser aproveitada. E nós não queremos aproveitar. E dizemos, ah não, porque é muito caro. Não, não é muito caro. É uma questão das pessoas fazerem umas contas. O investimento num painel solar para aquecimento de águas sanitárias, mais o respectivo termoacumulador e mais o backup que se possa fazer, é um investimento que se paga em dois, três anos. Mas para além disso, depois é preciso... E depois tem mais 20 anos de abrigo de bola. Para além disso, é preciso ter uma sensibilidade para utilizar as janelas, vidros dovos, há todo um conjunto de questões. Vamos já voltar a essa questão. Vamos ter que fazer aqui uma pausa, vamos ver a primeira reportagem. Até quando é que vamos poder contar com o petróleo como fonte principal de energia? Quanto poupamos ao usar as renováveis? Que era uma questão que estávamos a colocar ainda agora. Quais é que têm maior potencial de desenvolvimento? São perguntas para esta tarde, no Sociedade Civil. Sol, mar, rios, vento, terra. Tudo pode ser convertido em energia. O petróleo é caro, poluente e está a escassear. As renováveis apresentam-se como a solução. Portugal está na linha da frente de uma Europa que usa as renováveis. As metas para 2020 quanto ao uso destas energias é de 31%, o que significará que 60% da energia que consumimos será de fonte renovável. Segundo a Quercus, Portugal poupou 850 milhões de euros ao usar energia renovável. Baixa a importação de energia e diminui a emissão de gases poluentes. Poupa-se no orçamento e no ambiente. 2013 foi um ano vitorioso no uso de energia renovável. 58,3% do consumo veio de fontes renováveis. Contudo, os portugueses viram aumentar a sua fatura de luz em 2,8%. O que está a falhar? Estamos a desinvestir nas renováveis, apesar dos milhões de poupança. Por ser um investimento inicial muito caro, as renováveis são menos interessantes a curto prazo? O António estava aqui a dar-nos um exemplo, antes de vermos esta reportagem, dos painéis solares. Painéis solares. E do facto que as pessoas não os comprarem, por considerarem que é um investimento muito caro, não fazem as contas ao poupar nos anos seguintes, é isso? Exatamente. Não estou a dizer que qualquer coisa que se tenha que fazer tem que haver um investimento. Mas um investimento que ronda neste momento os 2 mil euros é facilmente recuperável, além destes anos. Eu tenho um exemplo meu lá em casa, o Joaquim também o tem, não é? Mas há outras coisas, e há coisas que não se podem fazer e deviam ser feitas de raiz. Porque toda a energia que se puder poupar de não a usar é um ganho. E há questões que se podem fazer do ponto de vista passivo. A orientação das casas, a orientação das janelas, a posição, isso são ganhos principais. Agora, como aqui há bocado o Joaquim disse, quando as coisas já estão feitas, qualquer recuperação que se queira fazer é muito mais complicada. Mas nós podemos ter intervenções sobre as janelas, podemos ter a forma como é gerido a abertura e fecha das persianas, e outras coisas, como por exemplo... As portas da entrada. As portas da entrada, a forma como nós usamos, consumimos a eletricidade. Por exemplo, na Europa, os stand-by's dos aparelhos que nós temos em nossas casas, consomem 7% da eletricidade. Temos visto e ouvido muitas campanhas cá em Portugal, nomeadamente feitas pela Querco nesse sentido, não é? Exatamente, exatamente. A Querco é com quem nós temos várias parcerias, e é importante que as pessoas sensibilizem. Por exemplo, a questão da... talvez os nossos telespectadores não tenham consciência. Mas, o aparelho, ou os aparelhos em nossa casa, que mais eletricidade consomem, são os frigoríficos. Os frigoríficos e o congelador. E porquê que consomem? E as arcas frigoríficos. As arcas consomem um bocadinho menos, mas porquê que o frigorífico é tão frigorífico que é um sumidouro? Porque, se nós formos a ver, o frigorífico, o que tem mais dentro do frigorífico é ar. E o ar está frio. Quando nós abrimos a porta, o ar frio, que é mais denso que o ar quente, sai para baixo e entra ar quente. Quando fechamos a porta, a máquina detecta que aumentou a temperatura e volta a arrefecer. Portanto, e mais, isto é tanto mais gravoso, quanto mais vazio tiver o frigorífico. E se se lembrar, uma campanha que houve aqui, assim, há cerca de 20 anos atrás, em que se falava como a água não cai só do céu, tem que se poupar. Houve uma campanha que se podia preencher aquelas garrafas de litro e meio de plástico de água para meter dentro das mochilas do autocolismo. Porque as mochilas do autocolismo eram muito grandes e, portanto, ali havia metido duas garrafas, eram 3 litros que se poupavam. Hoje em dia, isso já não é preciso, porque as mochilas reduziram de tamanho e agora até têm dois botões para carregar-se. Portanto, houve uma evolução da sociedade. Mas nós podemos ter nos nossos frigoríficos, quando estão vazios, e eu faço isso há muitos anos, há mais de 15 anos. O que é que se fala, Dória? Não. Encho garrafões de água vazios, ou garrafas de 5 litros, ou garrafas de 2 litros, ou de litro e meio, que meto dentro dos vazios do frigorífico. Já é ar que não sai. E isso vai reduzir significativamente a conta da eletricidade. Nunca se deu a cuidado de perceber quanto é que poupou. Não que é difícil de medir, não tem ambição. Mas isto é uma coisa que se pode facilmente ensinar às crianças e levarem para casa e de ajudarem a poupar. Porque todo o quilowatt hora que se conseguir poupar é um ganho, não só para cada um de nós, como também para o país. E temos que ser eficientes. Nós dizemos, e só um último exemplo, os alemães são dos povos que mais painéis solares têm por habitantes. E a insolação na Alemanha é metade da portuguesa. E nós o porquê? E porquê é que eles fazem isso? Porque eles são ricos, têm que aproveitar o pouco que têm. Nós, como somos pobres, podemos desperdiçar tudo o que temos. E temos uma política, uma maneira de estar na sociedade, no que diz respeito à portuguesa. E nós o porquê? E porquê é que eles fazem isso? Porque eles são ricos, têm que aproveitar o pouco que têm. Nós, como somos pobres, podemos desperdiçar tudo o que temos. E temos uma política, uma maneira de estar na sociedade, no que diz respeito à energia, e às vezes noutras coisas também, mas aqui estamos a falar de energia, de desperdiçar aquilo que a natureza nos dá. Ricardo, qual é a sua opinião? Estamos pouco sensibilizados ainda para estas questões, e nomeadamente na sua profissão, que já ouvimos aqui o Joaquim e o António a falarem dos edifícios, da forma como eles são concebidos, da forma como eles são trabalhados para terem mais luz ou menos luz, neste caso muitas vezes menos luz. A esse nível, na sua área, já há sensibilidade suficiente para estas matérias? Vai-se fazendo algum caminho? Qual é a sua opinião? Existe alguma sensibilidade, mas ainda muito pouca. E muito pouca ainda, mesmo naquilo que toca à área da arquitetura, no ensino da arquitetura, ainda não é o ensino, não está capacitado, e mesmo nas diversas engenharias, ainda não está capacitado para que em todos os anos de ensino seja culturalmente definida o tema da sustentabilidade ambiental como sendo um tema dos nossos dias. Ainda é encarado um pouco como um luxo. E é uma pena. Mas que é um tema que podia entrar em várias disciplinas, não é? Várias disciplinas, já. Desde os materiais, desde a orientação dos edifícios, etc., não é? É fundamental pensar o edifício de raiz, aquele problema que o professor há pouco tempo estava a dizer, os edifícios do campo da Universidade de Aveiro, foram pensados todos eles. À época, o tema da sustentabilidade ambiental já deveria ter sido um tema, um tema de base, e ainda não era. E se calhar hoje em dia era possível, se calhar pensá-los de forma diferente, se fossem feitos dois. Mas, para grande parte das pessoas, o tema da sustentabilidade ambiental ainda é um tema de elite, quando deveria ser de senso comum, porque os nossos edifícios, basicamente, tudo aquilo que é massa construída em todo o mundo, é talvez a fonte, se calhar o professor sabe, é cidade melhor do que eu, é talvez a fonte de maior gasto de energia que pode existir, é tudo o que deriva daquilo que são os edifícios. Portanto, se os edifícios forem mal pensados, estruturados, automaticamente temos o maior gasto. Portanto, aí teremos que ir buscar novamente maiores fontes de energia. Se eles forem bem pensados naquilo que é a proteção passiva do edifício, só na proteção passiva já existe um ganho gigantesco, porque a orientação solar, o facto de controlar as aberturas, controlar a forma do escorcecimento, a ventilação, há certas coisas que, sem gastar dinheiro numa construção nova, não acrescenta custo rigorosamente nenhum à construção. O consumo depois energético durante toda a vida útil do edifício é um consumo que se vai fazer notar no dia a dia. Então é uma questão de sensibilidade e de conhecimento. Era fundamental que isso fizesse parte da formação dos profissionais, é isso? E não só da formação dos profissionais que exercem a arquitetura e a engenharia. Existe também muitas das vezes a parte do cliente. A sociedade atual ainda não está sensibilizada ao ponto de perceber que existem ganhos que são ganhos, como a questão dos painéis solares, por exemplo, o aquecimento dos solares térmicos. São gastos que existem, realmente assusta. Inicialmente assusta aquela ideia de gastar 2 mil euros, mas, por exemplo, há muitos exemplos desses no dia a dia. A pessoa custa gastar 2 mil euros para um sistema de aquecimento solar, das águas canto-sanitárias, mas se calhar não custa tanto gastar 2 mil euros num sofá. Enquanto que na arquitetura isso tem um peso gigantesco. O conceito de conforto é muito diverso. Nós estamos aqui a falar de uma coisa que é, quando se faz um investimento, eu sei quanto é que investi, fiz as contas, aliás usei aquilo, por acaso hoje na minha aula, eu hoje dei logo das 9 até para aqui, e foi sobre sustentabilidade, inovação e sustentabilidade. O que é este conceito de sustentabilidade? Agora, eu vou-lhe dizer uma coisa. O que mais me preocupa não é dar isto nas universidades, é como é que nas escolas primárias o ensino da física foi tão desleixado. E cada vez está mais. Aqui agora, o desleixo, nos últimos 5, 10 anos, é pior do que era há 10 anos atrás. E a desmotivação dos professores é de tal forma que nós vamos pagar isto com o inglês de gato. Por que é que no Norte da Europa ninguém tem caixas com persianas? O senhor até pode explicar isso. Não há este conceito. Todos nós temos persianas de enrolar. Isso é um consumo de energia. Por tal, é entrar, freir o vento, constantemente na habitação. E se há coisa que é pior, uma questão é como é que nós metemos água dentro de um saco que está roto? Não é possível. Como é que metemos? Estamos a sempre meter e sair. E portanto, estamos constantemente a consumir. Eu não gosto muito da palavra gastar, porque a palavra gastar é uma palavra que pode... Gastar é quando uma pessoa faz mal. Porque as pessoas consomem. Agora, consomem é mal. Pois, por consumirem, gastam mal. Mas toda a gente tem direito a consumir energia. Nós não podemos agora chegar aqui a um bairro social e dizer assim, Epá, vocês agora... Eu acho que das obras que a minha mãe sou presidente da Agencia de Energia aqui, das obras que mais me alegra... Eu não sei porque é que deu o exemplo do bairro social, porque é ter dado um bom domínio do Estado. Mas aqui é a Vila Beste. É uma intervenção muito importante. É uma intervenção que ainda vai a meio, mas que é muito importante para o conforto daquelas pessoas. São menos doenças, são menos problemas, consumos mais baixos, que a sociedade em geral reduz. Mas o que era importante é que aquelas pessoas, quando passaram para a escola, percebessem isto. Tivessem esta formação. É que há uma coisa. Há bocadinho estava a dizer. O que eu estava aqui a dizer é que, às vezes não é questão de saber fazer, é o cliente saber exigir. Eu vou dar um exemplo que se passou aqui assim há uns anos, há muitos anos, em Portugal. É saber exigir. Quando foi feito o concurso internacional para o projeto, e depois a construção da nova catedral de Fátima, uma das coisas que foi posta lá no caderno de encargos, por um elemento que estava a assessorar a equipa, que o professor Eduardo Oliveira Fernandes, foi que a catedral tinha que ser energeticamente eficiente. Não só do ponto de vista do comportamento térmico, como de iluminação. E o projeto que ganhou, que está construído e está lá, se for lá a ver, mesmo num dia de nubulosidade elevada, não há uma lâmpada acesa dentro da catedral. A iluminação, o facto de ter a iluminação zenital, a forma como está concebido aquilo tudo, traz uma poupança brutal do ponto de vista da iluminação, e paralelamente tem um conforto visual suficiente, que é agradável. Toda a gente vê, consegue-se ler uma folha de um tanto sentado em qualquer um dos lugares, como também não há gastos nenhuns no aquecimento de um edifício que pode levar cerca de 8 mil pessoas em lugares sentados. Portanto, houve uma preocupação de raiz de conceber um edifício que fosse energeticamente eficiente. E do ponto de vista estético, é extremamente agradável e muito simples de fazer. Portanto, é um aspecto em que um investimento em conceber, em trabalhar à partida, traz um efeito de economia de recursos brutal na fase de exploração. E é isto que nós estamos a ver. Mas hoje em dia, há sistemas de certificação energética para edifícios, que obrigam a isto. E há edifícios aqui já construídos, nós temos várias escolas aqui em Gaia que já estão assim, há um edifício da SONAI, que é um edifício do BRIM, que é paradigmático, ainda agora se aprovou... Provavelmente o discurso não foi feito ainda, muitas vezes, do lado que devia ter sido feito, que é convencer as pessoas das vantagens. O que isso tem de ser na escola? Eu não sei se... É impossível explicar as minhas metas. Os miúdos aprendem algumas coisas sobre as novas, como é da meta, no primeiro ciclo, logo. Mas tem que ser mais experimental. E tem que ser mais experimental. O que não é experimental... E tem que ser mais correntes a informação também. É muito engraçado perceber que as gerações mais novas obrigam os mais velhos a fazer a separação do lixo. E houve um investimento muito grande na sensibilização das crianças. As crianças perceberam... Exatamente. Perceberam o que se ganhavam. E muitas vezes, e nas questões da energia, não estou a dizer que são fáceis, porque se fossem fáceis já estava feito. Pois. É porque, enquanto que é muito fácil dizer a uma criança que eu tenho uma maçã e junto-lhe uma maçã e fico com duas maçãs, eu se pegar um quilowatt hora e juntar-lhe outro quilowatt hora, o produto final é... Um elétrico e outro pérmico. Um elétrico e um pérmico não... Não vai. Tem que ser uma experiência. Tem que ser uma experiência. Tem que ter a vivência, não é? Tem que se perceber. E não é fácil. E não é fácil. E, portanto, isso vai obrigar a que haja programas... E não é preciso inventar a roda. Faz-se no Norte da Europa. Programas que os suecos e os ameriqueses têm... Programas que... Existem as pessoas a usar as crianças... De formação aos professores, que depois têm que motivar... Nós temos aí uma empresa que faz brinquedos desses, que é Science for You. Tem brinquedos giríssimos para ensinar as crianças a fazer estas coisas. E, infelizmente, se vendem... Agora, as escolas, com as cortes de verbas, isso são os professores. A malta nem quer ir para o laboratório. Bruna, ia acrescentar qualquer coisa. Diga. Claro, porque, normalmente, esse tipo de recurso está associado ao investimento que a maioria das pessoas não pode fazer. Exato. Nós não temos todos a mesma condição económica. Falava dos painéis solares. Eu percebo. Mas nós não temos todos a capacidade de investir... Exatamente, não temos todos a capacidade de investir. Mas as pessoas não têm a capacidade de investir, atualmente, 2 mil euros num painel solar. Mas, se calhar, podem investir 10 mil euros numa televisão. Mas não estamos a falar do mesmo mercado. Não, não, não. Nós estamos a falar do mesmo mercado, não é? Porque, por norma, o que acontece agora é que quem investe 10 mil euros numa televisão também investe 2 mil euros num painel. É o que acontece. Agora, nós temos é que... Nós temos é que fundamentar medidas que vão apoiar o bruxo da população, não é? Porque o começado já lá é... Há outras formas de energia para a renda solar que possam ser mais acessíveis às pessoas? Eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, no caso acessíveis, pronto, mediante algum... Lá está, há alguns incentivos que se podem criar, não falo até financeiros, falo mesmo por implementação dos projetos. No caso da biomassa, no caso do biogás. Se efetivamente se conseguir associar os produtores, não é? Um biodigestor que possa alimentar, eu sei que não é uma energia que permita mitigar a 100% da utilização de outras energias, mas que possa ajudar aqueles produtores a ter algum encaminho de energia elétrica que não seja comprada à rede, ótimo. Se podemos criar algum esquema de recolha de biomassa florestal que não é utilizada eficientemente e possamos levá-la até a uma caldeira de uma escola e pôr essa caldeira a funcionar e essa caldeira aquece a escola, porque as escolas, por exemplo, têm um gasto enorme, aqui no norte de Portugal, acho que não estou a dizer nenhuma esmeralda, têm um gasto enorme com o aquecimento das estadas, por exemplo. Fomentou-se a existência de caldeiras a gás, em vez de ter fomentado caldeiras a biomassa. Exatamente. Há uma experiência muito estranha. Os públicos, por exemplo, não seriam os primeiros a vir dar o exemplo a esse exemplo. Vamos tentar dar, porque há a legislação europeia que vai obrigar até 2020, mas vai ter que ser. Até a legislação europeia que é um conceito de zero energy building, portanto, edifícios de energia zero, em que o consumo de energia tem que ser gerado pelo próprio edifício. Portanto, tem que haver, se quiser, um balanço... É um ciclo fechado, não é? Exatamente. No mais que é possível fazer. Por exemplo, há edifícios que é muito complexo, há outros que é mais simples. Mas a ideia é que o edifício social só sustenta de energia. É um ciclo só sustenta, autossustenta. É evidente que, para isso, é preciso esta questão do apoio da tal central de biomassa. E pequenas centrais. Na Áustria, isto é uma coisa vulgar. Vulgar e na Alemanha. Mas lá estamos nós, a falar de países onde o conhecimento é muito maior. E não estão assim tão longe de nós. Portanto, também não deve ser assim tão difícil aprender, não é? O astrolúrgar foi bem mais importante do nosso... Pois, entendo. Isto é uma opção de cultura. Mas se já está lá, tem que ser mais fácil de copiar, não é? É a área mais complexa, porque a energia é um conceito integrado. E é preciso desintegrar para perceber a área da energia e as suas aplicações. E isso exige um esforço. Não é um esforço ultra-humano, mas é um esforço que a maior parte das pessoas... Mas um esforço de quem? É do cidadão comum? Todos nós. De previsagem. Desde o primeiro dia da escola. E ter uma família socialmente... Mas o Ricardo está aqui a dizer que mesmo ao nível dos cursos superiores, isso não acontece. Não, porque... Por exemplo, prepara-se, claro. Então, e não é preciso haver uma estratégia? Não é preciso haver uma estratégia no país para isso? Ficamos à espera que... Devia haver. Devia haver. Que haja uma sensibilidade? Devia haver, quer dizer que não há. Não há. Tem que haver. Uma coisa, desde os anos 80... Essa sensibilidade quase nem devia existir. Ela devia estar quase intrínseca. Já devia ser uma coisa. Mas eu vou falar uma coisa. Talvez não tenha consciência e muito pouca gente tem consciência. Desde os anos 80, que deixou de haver em Portugal um gabinete de planeamento energético. E não estou a falar de planeamento elétrico. Porque a energia é eletricidade, é transporte, é aquecimento de calor, é calor e freu. Depois disso já ouvimos falar de planos nacionais de energia. Não. Não. Nunca se falou. Nunca se falou. O que se falam é aspectos... Não. Aspectos pontuais. E é agora renováveis. E é a central de gás. E é aumentar o imposto do gás óleo. E é fazer mais isto. E é a taxa do CO2. Não há uma visão integrada de tudo. A visão é do lado da oferta. Nunca é do lado da procura. Hoje o mundo moderno... Mas como é que pode haver uma visão integrada do lado da procura? Cada cidadão é um cidadão individualmente. Não. Como é que é? Como é que se faz isso? Do lado da procura. Defina isso tudo. Quantos apoios estão que traz financeiros a coisa? Na Dinamarca há um programa... São sempre definidas politicamente, não é essas? Mas pensadas do lado da procura. E eu vou lhe dizer, em Portugal, quando fui para a Universidade de Aveiro, uma das coisas que foi a minha condição para lá ir, já estive 27 anos no Anunciado do Porto, foi poder montar um curso, um mestrado, com sistemas de objetos sustentáveis, visto do lado da procura. Com a integração das várias energias. Ambiente, sustentabilidade, eletricidade e térmicas. E ainda não há mais nenhum. Porque em cada faculdade de engenharia, tudo está tão repartido. É tão difícil as pessoas conversarem umas com as outras. Mas é muito difícil. Mas deixa-me dar um exemplo de como se pode gerir do lado da procura. Muito bem. Uma questão da eletricidade, a chamada tarifa biorária. A energia elétrica que nós compramos, compramos de manhã, de tarde ou à noite, é sempre a mesma coisa. Têm preços diferentes. E se eu puder lavar a roupa na máquina, em vez de ser à uma da tarde, puder ser às onze da noite, gasta a mesma eletricidade... Já existe, não é? Mas agora veja, veja quantas pessoas... Três horários até às vezes já... Sim, exato. Não, três horários não é para o doméstico, é para o industrial. Mas veja, só menos de dez por cento, talvez doze por cento no máximo dos consumidores de eletricidade é que têm tarifa biorária. Porquê? Porque é que os outros não querem? É por pagar um bocadinho mais na mudança do contador e depois pouparem vinte ou trinta ou quarenta por cento na conta da eletricidade. É isso que dá. Não. É porque não estão para a chatice de pôr a máquina a trabalhar à noite e depois mudar a máquina a coger e não pode pôr a máquina a lavar à noite, como é óbvio, não é? Porque num apartamento, uma máquina a lavar à noite pode pôr muita gente acordada. Mesmo a reciclagem não se fez num dia, a reciclagem dos resíduos com as crianças não se fez num dia. Houve uma estratégia continuada, não é? Houve uma estratégia, uma motivação e um apoio que foi. E a questão da reciclagem era muito mais fácil de perceber e menos custos de capital. É mais desintegrada. É mais desintegrada. Já vamos regressar. Vamos ter que fazer aqui uma pausa. Vamos saber agora o que é... Estávamos a falar aqui ainda há pouco da necessidade que existe de haver uma estratégia a nível nacional do ponto de vista da procura das energias renováveis. Sem ela vai ser difícil avançarmos mais do que o que conseguimos até agora em termos de produção de energia renovável? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Também tem a mesma opinião? Definitivamente. Definitivamente. Quais são os outros projetos em que estão envolvidos também, para além deste que me falou do biogás? Há outros projetos a nível europeu em que estão a trabalhar também, não é? Sim. Falei-lhe do agrogás, do biomassa sul, ambos na parte da biomassa. Temos um outro que é o provélio, que também se dedica à valorização de resíduos. Tem uma vertente material, onde temos a produção de compósitos, a partir, por exemplo, de carossos da mancha, etc. A extração de compostos bioativos. E depois também temos a parte, por exemplo... O que é que tinham os carossos da mancha? Quando devidamente secos e tratados, conseguimos fazer alguns compósitos que se assemelham, por exemplo, a uma placa de madeira, de padouro, de plástico. E depois esses compósitos... Aí, pronto, os sócios responsáveis ainda estão na fase de produção desses compósitos. Ainda não há muitos testes de resistência e de algumas aplicações, mas depois qualquer tipo de construção, deixe-se que sejam resistentes. Portanto, aquilo é usar como material de construção? Por exemplo. Por exemplo. Podemos entender aquilo como uma placa de madeira, ou uma placa de plástico, ou de outro polímero, qualquer que depois faça integrado. Não está sendo produzida ainda? Está em fase de testes, é? Sim, fizemos alguns testes num projeto inicial, que deu depois origem a este provélio, onde também temos alguns testes de valorização. Nós pretendemos trazer para junto de nós algumas indústrias portuguesas. Vamos selecionar duas empresas onde vamos fazer alguns testes, ainda à escala laboratorial, por exemplo, para a produção de bioetanol. No caso da produção de marmelada, ou todos os componentes que sejam bastante ricos em açúcar, pode transformar-se esse açúcar também através de uma fermentação, um processo muito idêntico àquilo. Tem bioetanol que serve para? Pode ser utilizado como um substituto dos combustíveis fósseis, gasolina, gasolina. No Brasil já há. No Brasil usa CMS. Nós aqui não fazemos ainda bioetanol. Não. 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 Há uma ou duas experiências, mas muito produzidas. Mas temos o biodiesel. Temos o biodiesel. Também tivemos um projeto. O biodiesel a partir de óleos usados. E de coza e de outros produtos. Mas isso já nos trata dos problemas. Uma das questões que se levantaram é a forma como se recolhem esses óleos, não é? Parece que não há ainda uma rede de recolha. Está-se a estabelecer. Está-se a estabelecer. Mas dá mais, por exemplo, há mais fácil. Repare que nós temos recolhas muito descentralizadas. Quando é a nível individual tem que haver muita, muita participação por parte da sociedade. A forma como recolhe nas garrafas do azeite e onde é que vai pôr no oleão e essa coisa toda que tem. Mas, por exemplo, há um outro tipo de recolha de óleos, que é o recolho das óleos das oficinas. Em que já é mais centralização, mais quantidades. Já estão habituadas. Já são obrigadas, por lei, a recolherem os óleos dos automóveis e dos caminhões que fazem o serviço. Recolhem e, periodicamente, há uma empresa que os vai recolher. E esse óleo recolhido, parte é valorizado, parte é utilizado para a produção de eletricidade. Quando nós começamos a ir para um tecido muito espalhado, para nossas casas individuais, pequenas quantidades, é aquilo que temos aqui a referir. Tem que haver uma consciencialização. Nós temos que ter consciência. E, pois, tem que haver um esquema de recolha com o oceano, como é óbvio, não é? Mas, depois, é o problema que se aparece primeiro. Se é o ovo e é a galinha que surge primeiro, não é? Mas, se formos nós a partir, é importante. Há autarquias que já deram esse passo. Bom, não me adianta de nada encher as garrafas de óleo e depois não ter onde o colocar, não é? Sim, ou então colocar um óleão e virem a vandalização à noite, que ainda é pior, não é? Exato, ainda por cima com óleos. Portanto, há coisas que nem sempre... Mas há algumas autarquias que já têm essas coisas. Há que criar algumas condições básicas para isso. Sim, para talvez esteja até... O Ponte Lima promove uma feira dedicada às energias e ao ambiente que o Sociedade Civil visitou recentemente. Ela incentiva também trabalhos académicos nestas áreas. Vamos ver. O Sociedade Civil foi a Ponte de Lima conhecer uma feira de energias e ambiente, onde alunos promovem o seu trabalho académico e reforçam a ideia que o ambiente pode ser uma saída profissional. Catarina Cruz, o ambiente pode ser efetivamente motivo de estudo e também de saída profissional? Sim, boa tarde. O curso que eu aqui represento é o curso técnico de gestão de ambiente e é um curso que abrange três áreas principais, uma parte muito laboratorial. Os nossos alunos aprendem a determinar e a monitorizar parâmetros de qualidade de água, de qualidade do ar, determinação de ruído, por exemplo. Depois há toda uma área de conservação da natureza, fauna, flora, preservação de ecossistemas, que é uma área normalmente muito agradável e que os alunos têm muito gosto por. E depois toda uma área de ordenamento de território, em que eles fazem muita cartografia e saem com uma formação em sistemas de informação geográfica. Como é um curso muito vasto, é um curso que abrange várias áreas, eu acho que é um mercado de trabalho muito aliciante e muito interessante para estes alunos. Rita, vou interromper a tua concentração, hora viva. Quando se fala em ambiente renovável, sustentabilidade, queres que a tua vida passe por aí? Por proteger a natureza, acima de tudo, cuidar dos recursos que temos. E o ambiente, o contacto dos animais e com a natureza é sempre bom. Achas que esse também pode ser o teu trabalho, o teu futuro? Sim, espero que sim. Possa ser ligada ao ambiente, aos animais, muito à fauna e a flora. César Brito, quando nós falamos de energia renovável, o curso, o vosso curso, tem um papel fundamental? Bem, as instalações elétricas, é um curso genérico das instalações elétricas, mas naturalmente que nos temos que trocar as instalações renováveis, são um fator importante na formação dos nossos alunos. Tanto que, se reparar, as maquetes que trazemos aqui, e os trabalhos que eles, inclusive, têm desenvolvido em termos de concurso, estou-me a lembrar particularmente do FAB Lado, um concurso da EDP, tem todos a ver com o aproveitamento, com o microgeração de energia, através do aproveitamento de fontes renováveis. Para além da validade das fontes renováveis no nosso país, e nós estamos bem nesse sentido, também podem elas serem criadoras de desemprego para os mais novos que estão estudando? Essa é uma preocupação que nós temos no nosso curso, a empregabilidade dos nossos alunos. Portanto, temos empresas de produção de materiais ligados às engenças renováveis, principalmente às eólicas. Portanto, este é um mercado potencial de emprego para os nossos alunos, daí também a importância que nós damos a esse fator. As renováveis podem ser um dia, quem sabe, a tua porta de saída a nível de trabalho? Espero que sim, é uma área que todos os alunos do nosso curso deveriam apostar. Tendo em conta as necessidades do país hoje em dia, as energias renováveis são das melhores opções que podemos ter. O crescimento verde é uma aposta do país, e o incentivo académico nestas áreas é um forte contributo para a poupança na energia e sustentabilidade do território nacional. Ricardo, vamos voltar ao Skin Energy e ao vosso projeto que estão a trabalhar. Em que ponto é que ele está nesta altura? Nós, neste momento, estamos já a desenvolver a parte de investigação e perceber os melhores materiais e as melhores formas de executar o projeto. Nós temos uma parceria de investigação e desenvolvimento com a Universidade do Minho, com os laboratórios de física. E é lá que trabalham? E é com eles, é lá em paralelo com o escritório. Nós criamos uma empresa que foi feita de raiz para gerir este projeto. E não só, este projeto deu já origem a outras ideias que não derivam exatamente do Skin Energy, mas que serão coisas novas. Nós temos o Skin Energy neste momento, estamos à procura de investimento. Mas percebemos que é bastante difícil no nosso país, e muito mais neste momento em que se atravessa. Mas primeiro, o que é que vocês estão a fazer nesta altura? Ainda estão a testá-lo? Ainda estão a testar estes materiais? Estamos a fazer a parte de provas de conceito, tentar perceber os melhores materiais, os mais eficientes, e os que mais se enquadram naquilo que é, o que temos como objetividade, o produto final. E estamos na busca desses materiais, e na tentativa de buscar os dados energéticos que nós temos. E para esta fase da vossa investigação, precisavam de apoio já? Sim, nós temos uma parte já apoiada pelo CREM. Só que, para cobrir o investimento total, temos a necessidade de recorrer a investimento privado. Mas ele já está a ser desenvolvido, mesmo até pela questão das patentes e tudo mais, porque a ideia é criar um produto novo, um produto inovador, que tem que ser patenteado, tem que ser certificado, há uma série de processos, que estão fora daquilo que é o possível apoio. Portanto, nós precisamos, realmente, andamos a angariar possíveis investidores. Mas, ao mesmo tempo, nós criamos a empresa, que ficou com o mesmo nome do produto, porque nós percebemos claramente que o mercado das energias renováveis é minúsculo. Apesar de se falar muito, nós temos que perceber que, realmente, eu acredito nisso, pelo menos, que daqui a 50 anos, tudo aquilo que nós estamos a ver agora, que é inovador e que é realmente importante, certamente vão surgir elementos de energias renováveis, se calhar tão básicos, que nós nunca vamos pensar bem. Isto, se calhar, era fácil de fazer já há muito tempo. E a empresa de Skin Energy que foi criada, recentemente, foi que foi criada um pouco no sentido de fazer um pouco dessa investigação, consultadoria a empresas e particulares, na tentativa de procurar aquilo que é as necessidades de cada um, mesmo do existente a remodelar, ou daquilo que vai ser feito de raiz. E procurar respostas depois, e procurar respostas. E já temos um segundo projeto, além desta pele, já existe uma, mas ainda está muito crua, nem sequer está... Está embrionária ainda. Está embrionária, mas tem um forte potencial. Tem um forte potencial. Portanto, aqui neste caso, vocês precisavam de quanto de investimento para levar isto adiante? Estamos na expectativa de tentar os 200 mil euros. 200 mil euros? 200 mil euros. E não conseguiram investir-os em Portugal? Não. Existem já algumas tentativas, nós temos feito várias, portanto, temos feito, dizer várias, dizer muitas, muitas tentativas, e existem algumas ideias no ar, sem certezas absolutas. Portanto, estamos... Este é o momento mesmo que estamos a batalhar nisso e estamos ainda com algumas incertezas daquilo que são respostas de alguns possíveis investidores. Portanto, não podemos dizer que temos portas fechadas nem abertas, mas algumas estão entreabertas neste momento. Mas porque há pouca sensibilidade a este tipo ainda de projetos, é isso? Não, já existem muitas, tanto entidades como empresas particulares, que têm alguma sensibilidade para isso. Ao mesmo tempo, eu julgo que sentem muito medo do momento atual de fazer investimentos em coisas que nós percebemos claramente. O Skinner, neste caso, é um produto muito particular, porque está... O facto de eu ser inovador cria uma maior desconfiança do mercado. E pelo facto de nós ainda não termos um produto palpável, gera ainda maior desconfiança. Portanto, o possível investidor tem que acreditar muito e tem que perceber muito a fundo aquilo que estamos a falar. e o momento atual, eu penso que o momento atual da chamada crise, que eu não gosto de usar o nome, mas o que é certo é que ela existe, coloca um stand-by em algumas dessas possibilidades. E no fundo, estamos a ser um pouco sacrificados, entre aspas, deste momento atual. Vamos ver se corre bem. Vai correr com certeza. Uma das questões que levantámos aqui no programa logo no início é esta precisamente. Até que ponto é que nós vamos poder continuar a ter petróleo e até quando como fonte de energia principal? O petróleo hoje em dia já não é a fonte de energia principal. Já há outras. Qual é a principal, então? Neste momento, talvez seja o gás natural. A fonte de energia é o gás natural. Mais do que o petróleo? Mais do que o petróleo. Da mesma forma que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Há uma mudança do paradigma tecnológico. A seguir à idade da pedra veio a idade dos metais. Portanto, houve uma evolução. E nós estamos a evoluir. O mundo, os humanos estão a evoluir. E já perceberam as limitações que têm os combustíveis, e as vantagens que têm. Agora, estamos em condições tecnológicas para dar um passo. Isto vai havendo mudanças graduais, mas depois há saltos. Repare, os dois saltos que nós assistimos recentemente nas nossas vidas, que mudaram completamente as nossas vidas, foram um que diz respeito aos telemóveis, às telecomunicações, e outro que diz respeito à internet. Mudou completamente. E isto foi um processo que foram fermentando devagarinho e depois, houve uma altura que deu o salto e rapidamente começou-se a haver uma comercialização e uma expansão do sistema. Nos sistemas energéticos, que estão impregnados em tudo, é muito mais difícil de haver isto. Mas está-se a trabalhar. Estamos nessa fase de transformação. Estamos nessa fase. Tanto é aquilo que o Ricardo, o projeto do Ricardo, os projetos que a Bruna tem estado a referir, que fez a Energaia, todas essas coisas vão numa mesma linha e que estão, pouco e pouco, indo a construir uma nova realidade. Uma nova realidade em que a sociedade vai consumir menos energia, vai ter mais eficiência no consumo, vai ter mais exigências e maior conforto. Portanto, nós estamos a melhorar os padrões de qualidade do ponto de vista de utilização pessoal, mas também estamos do ponto de vista físico a melhorar e a mudar. E temos que ter presente que queremos que o planeta continue, que não se extinga connosco, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Há aqui uma coisa que é muito importante entendermos. A indústria do petróleo, se há coisa que queira, é gastar petróleo o menos possível em produtos de baixo valor acrescentado. A indústria química, petroquímica, refinarias, tudo isso tem desenvolvido nos últimos anos, produtos brutais, de coisas muito mais avançadas. Portanto, a própria mobilidade vai ter um salto significativo com um outro tipo de tração. Quer seja a tração elétrica, quer seja a tração mesmo a gás natural, ou até a gasolina e gás óleo, onde hoje os motores têm muito mais potência e consumos muito mais baixos. Portanto, todas estas questões estão muito por aí. E depois há uma outra questão que eu penso que esta vai ser ainda mais interessante, que é a quantidade de viagens que nós vamos deixar de ter que fazer pelos meios que a digitalização vai impor. Eu estou a desenvolver agora um projeto que estou um bocado no fim de vida e portanto posso na universidade... Portanto, tivemos uma fase de grande movimentação, não é? Iamos para todo lado e agora vamos voltar a ficar mais fixos Vamos poder estar onde estamos tendo uma mobilidade muito maior. Imagine o que é a sala de estado do futuro. Uma mobilidade em termos de comunicação, não física, não é? Mais do que comunicação em termos de partilha do conhecimento. Se nós partilharmos mais o conhecimento, nós provavelmente vamos conseguir criar mais valor. As pessoas vão se mover menos e o conhecimento vai se mover mais. Eu acho que vai ter este conceito, gente que cresce, coopera. E para cooperar é preciso partilhar o conhecimento e podermos estar onde estamos confortavelmente e trabalhar com toda a gente. E portanto, desta omnipresência, eu estou a desenvolver este projeto aqui. Como é que eu posso dar aulas das fábricas? Porque, tendo-me no início a dar a ver, o meu mindset é fábricas, não é? E fiz-se poucos, mas sobretudo fábricas. Os meus alunos de energia e engenharia de gestão industrial estão para fábricas, para deixar de ter que continuar o país a crescer e exportar mais. Ainda ontem se viu na Vicaima a grande transformação das portas através de uma laser das portas 3D, portas que deixam de ser verticais passam a ser horizontais, transformam a porta numa prateleira, metem-lhe um RFID e a prateleira fica inteligente. E todos este tipo de questões, para eu poder passar com um iPad numa loja e em dois minutos ter as existências dessa loja. Mas depois, toda essa informação vai para o centro de desenvolvimento dos novos conceitos e do novo marketing, porque eu vou conseguir vender-lhe, e já há projetos desses cá em Portugal, para lhe poder vender no seu iPad os produtos das várias marcas e das várias lojas que estão espalhadas pelo mundo. Mas que eu sei onde é que estão e portanto lá onde ir ter a sua casa. Já estamos a feridas renováveis. Não, isto é, utilizar as renováveis porque vai poder ter muito mais facilidade de armazenar a energia, porque esta questão do armazenamento da energia tem muito a ver com a digitalização e com a monitorização, controle e visualização dos consumos de energia para depois os podermos direcionar. Mas isso dá um outro problema. Poder a gerir-los. Outra mané. Outra mané da energia. Pois dá. Porque também é um problema. Não, mas também não conseguiu-se coisas muito... Estas coisas são independentes que se conseguiu no setor das renováveis porque houve uma evolução brutal nas tecnologias de informação e de materiais e tudo mais. É tudo isto. A revolução que houve no conceito do motor elétrico. É brutal. E o motor elétrico era uma coisa que nos ensinava. Eu lembro-me do meu professor de máquinas elétricas que era o Márcio Santos que hoje é reitor. Não é por muitos anos mas por muito tempo que vai, felizmente para ele, digo eu, sair dessa tarefa administrativa. Mas ele dava máquinas. Estas máquinas eram enormes, eram uns camafelos enormes. Hoje tem uma máquina elétrica num secador que usa todos os dias um motor de inoção. A máquina leva muito menos reitoral, muito menos consumidores de energia muito mais controláveis e muito mais fiáveis. E muito mais fiáveis. E o muito mais que a nanotecnologia nos dará. E agora veja. E já tem que consomem energia que é esse. Mas como nós consumimos de energia. Isto é que é importante. Muito rapidamente, é enquadramento legal. Estamos bem em Portugal para as... Podemos estar melhor. Podemos estar pior mas podemos estar melhor. Eu ajulgo que neste momento com o Ministro que temos ele está muito mais aberto ao diálogo e a receber os inputs porque nós não podemos legislar fechados num gabinete. Temos que estar abertos para a realidade. Mas o que é que falta? Fora o recado, o governo já deixou... O que é que falta? Nós estamos a falar da legislação. Nós estamos a falar de políticos. Da legislação. Este Ministro foi o meu aluno. É muito inteligente mas nunca esteve numa empresa. Puxa das orelhas de vez em quando não. Não. Uma pessoa deve perceber que os alunos têm o seu trajeto próprio. Há uns que vão para cima outros que vão para baixo. Bruna, legislação. Não é pela política que isso resolve. Há alguma coisa que nós estejamos em falta nesta área das renovadas? No caso particular dos projetos onde participo acho que sim. Acho que sim. acho que não está bem regulamentada a inserção na rede da energia produzida dessa forma. António, assim não conseguimos ouvir a Bruna. Acho que não está pelo menos daquilo que eu sei de que me vão informando porque os projetos assim o abrigam. Acho que não está ainda muito bem regulamentada nem facilitada a inserção na rede da energia produzida por estes meios o biogás o bioetanol a biomassa talvez sim mas o biogás e... Empeço, pronto. Será que ela tem que estar a rede? Sim, contextualizar. Vou ter que avançar. Ricardo, queria perceber consigo também se nesta área em termos de enquadramento legal há alguma lacuna a centralizar? Não, eu não tenho no caso particular não tenho tantas preocupações com a questão legal porque eu acho que a lei sim gera obrigação e no caso da sustentabilidade e ecologia se todos fossem obrigados e pagassem multa se calhar se evoluía. Aí está uma parte de um erro. As coisas têm que acontecer normalmente porque é um pouco a história do cinto de segurança o cinto de segurança no carro para toda a gente usa mas agora usamos porque houve uma certa altura todos andavam a uma caça e com... Porque fomos obrigados e as coisas acontecem um pouco pela educação ambiental que tem que existir quase desde a base e às vezes diminui-se as leis quando a educação se torna maior portanto é um pouco é um pouco isso. Muito obrigada aos meus quatro convidados desta tarde que vieram à sociedade civil falar connosco sobre energias renováveis e qual é o cenário neste momento em Portugal. Vêm aí os campeonatos unidos e aí O que é isso?